A cena do momento em que o pequeno Ivan Pedro Taborda foi encontrado pôs fim a um drama que durou 17 horas. A criança estava nessa lavoura de milho onde provavelmente passou a noite. Ao ser encontrada estava calma e a primeira coisa que pediu ao ver a mãe foi o leite materno. Da comunidade rural de Ponte Nova do Cotegipe, interior de Francisco Beltrão, Ivan Pedro foi levado direto para a unidade 24 horas para uma avaliação médica. Aqui ele ficou em observação e não apresentou nenhum problema de saúde. Mas tranquila, mas ainda abalada, a mãe contou como o filho de um ano e oito meses desapareceu perto das seis horas da tarde do domingo. Nós estávamos lavando o carro na frente da casa, nós tínhamos feito serviço normal e estava lavando o carro e ele estava ali junto, brincando na espuma. Nós mandamos ele para frente da casa e ele foi, mas nesse meio tempo ali, em questão de cinco minutos, ele desapareceu. E ele não passou pela frente da casa, nós acreditamos que ele tenha passado por debaixo de uma tela onde passavam os cachorros, que o pátio é fechado. A criança estava a dois quilômetros e meio da casa da família e foi encontrada por esse vizinho. Comecei a andar um pouquinho no meio do milho e achei os amassadinhos no meio dos capimzinhos ali, do braquiário ali no meio do milho. E daí vim seguindo, uns 300 metros para frente ali e eu escutei um resmunguinho dele e daí eu voltei para trás e daí eu já avistei ele e nossa, a sensação foi, meu Deus. A mãe contou que já estava perdendo a esperança de encontrar Ivan Pedro vivo. Naquela hora, eu nem pensava que eu ia encontrar ele vivo. Eu já pensava que a gente ia encontrar ele dentro do açude. Pensava o pior? Só o pior. O milagre aconteceu e Ivan, que é filho único, já está novamente com os pais, que agradecem a ajuda da comunidade. Só agradecer a Deus e a todo mundo que ajudou a procurar e que rezou, né? Todo mundo rezou.